E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu, João do Pedrago, estou voltando agora com meu querido pai da BGS. Foi muito legal, vocês vão ver o vídeo aí. Voltamos da BGS, foi da hora mesmo. Logo vai sair o vídeo da BGS. Isso aqui é só pra falar pra vocês que foi muito top. E a gente viu lá o Leon e a Nilce. O João Pedro jogou vários games lá, foi bem legal. Mas o meu favorito da BGS sempre vai ser o jogo da Xicarinha. É o Cuphead, ele é muito bom. Se você foi e jogou esse jogo, você sabe do que eu estou falando. Cuphead para o Xbox One, é bem legal mesmo esse jogo. E muito difícil, só tem chefão. É, que a gente só joga a fase do chefão da BGS. Pois é. Então é isso aí galera, agora a gente está aqui voltando no carro. Está o maior trânsito aqui, porque a gente acabou de sair da BGS. Acho que todo mundo que sair esse horário, são quase 8 horas da noite do sábado. E vamos pra casa. Pois é, a gente está indo depois de um longo dia de BGS. Longo dia, ficou muito estranho. É, longo dia de BGS. Acho que fica melhor, né? Longo dia de BGS, é isso aí. Então falou galera, até a próxima. O canal está aqui, logo mais vai voltar todas as séries. Que esse carinha aqui andou tendo uns problemas técnicos. E aí agora a gente vai voltar a gravar, vou voltar a ajudar ele. E vai ficar tudo bem no canal. Não se desescreve, compartilha, continua ajudando a gente aí que nós vamos crescer juntos, hein? Isso aí galera, força aqui ó, sangue! Falou galera, abraço! Então é isso galera, valeu! Obrigado! E aí